Pelo menos 17 pessoas morreram e 80 ficaram feridas na explosão de um depósito de munições. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira na cidade de Angun, a maior de Mianmar. Este vídeo, divulgado por um grupo de jornalistas locais, mostra as equipes de resgate no lugar logo após o acidente. A explosão provocou um grande incêndio e muita fumaça, só controlados no final da manhã. Além disso, pequenos incêndios também foram provocados pela explosão. Segundo a polícia, três bombeiros estão entre os mortos. Um policial disse achar improvável que a explosão tenha sido causada por sabotagem.